Olá, Dickies! O Halloween está chegando e hoje eu estou aqui para ensinar você a fazer essa maquiagem de Beetlejuice que eu fiz agora, esse é o meu Cosplay test, com minhas roupas de armário para o seu Halloween ficar ainda mais aterrorizante e fofo e maravilhoso para a gente trabalhar. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí aqui embaixo, não se esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Primeiro, preparar a pele com um primer. Depois você vai pegar um clown, o meu é da Grismas. No meu caso eu estou usando o clown, eu já vi que algumas pessoas usam, outras pessoas usam base bem mais clara que a própria pele. A minha pele já usa normalmente as bases mais claras de todas as marcas, basicamente que eu conheço. Eu acho que não sei que marca tem cor mais clara que a minha, então eu vou usar o clown que é mais fácil. Tá? E aí eu uso uma esponjinha, eu recomendo ter uma esponja, enfim, boa. A minha é uma bosta, mas é o que temos. Para a sobrancelha, vou fazer uma sobrancelha escura. Então, se você já tem sobrancelha escura, só ajeita a sua sobrancelha. A minha sobrancelha, como é mais clara, eu vou usar um rímel de sobrancelha. Esse é da MAC, é o Brunette. Ele vai escurecer a minha sobrancelha. E aí nós vamos para os roxos. Essa é uma paletinha que eu tenho roxa da MAC. Eu vou usar com o roxo, um lilás mais clarinho, que é esse aqui. A gente aproveita e já faz a marcação da onde a gente quer a maquiagem. E aqui a gente já faz o comecinho do contorno. E aí, com o pincel de esfumar, vamos esfumaçar tudo. Aqui eu vou usar o pincel de esfumar. E aí, eu vou para esse roxo aqui, que é um roxo mais rosado. Esse aqui. Xumar. Agora, com o outro roxo que tem, que é esse aqui. Agora, você vai pegar um roxo ainda mais escuro. Eu vou pegar esse roxo aqui. Isso é da paleta Vice, da Urban Decay. É só um roxo ainda mais escuro. Esse tem um pouquinho de brilho. Então, também dá um glamour. Pega uma sombra marrom mais escura, por exemplo, esta aqui. E vamos fazer só o côncavo, só para dar uma afundada. Agora, eu vou pegar um delineador. O meu é em gel. Então, quando você tem um delineador em gel e ele já está seco, você tem que precisar de um diluidor. O meu é da Ana Paula Marçal. E aí, você dá um pingo. Vou pegar um pincel chanfrado. E aí, vamos pegar uma sombra verde. Eu tenho dois verdes aqui. Eu vou começar com o mais claro. Essa é uma paleta da MAC também. O objetivo é fazer um degradê entre o mais claro e o escuro. Fazer uma coisa meio... Misturada mesmo. O objetivo que eu estou fazendo é realmente fazer algo irregular. Que não seja de muito pensado. Máscara de cílios. Eu ainda vou passar máscara de cílio embaixo. Mas, como eu vou botar cílio postiço, eu vou esperar. Existem dois tipos de referências que eu vi de pessoas que fizeram Beetlejuice. Umas que botavam a boca bem escura e outras que deixavam a boca completamente pálida, igual o rosto. E, enfim, só com um verdinho. Fazer um verdinho na boca. Eu vou fazer a boca escura porque o meu lábio, ele é muito desidratado. Então, eu fico fazendo isso o tempo todo e daqui a pouco a minha boca está vermelha. Então, eu vou usar a boca escura. Vou hidratar a boca. Minha boca já está desidratada. E eu vou usar dois batons. Vamos ver como é que vai ficar. Mas, o primeiro que eu vou usar é o Berengeli, da Quem Disse Berenice. E aí, eu pego o batom Cyber, da MAC Time. Pra quem não tem maquiagem artística, é só você botar o seu cílio postiço, um bem grande, e já está pronto. Pra vocês que tem maquiagem artística, eu vou continuar fazendo. Eu vou pegar uma verde. O meu é Aquacolor, tá? A verde. Vou pegar um pincel de maquiagem artística. O meu pincel é da Criolan. E eu peguei esse aqui, que ainda é fino. E aí, você vai molhar o seu pincel. E botar na tinta, pra tinta sair. E aí, eu vou dar umas... Pode fazer isso com uma esponjinha também, se você quiser. Eu tô aqui e tenho limpador demaquilante. Com o pincel ainda mais fininho, mais canetinha, eu vou pegar o roxo. Com a mesma fina, eu vou pro preto. Com a tinta verde e o pincel fino, que ele é mais fofinho, eu vou... Agora eu vou fazer isso com o roxo. Se você fizer alguma veiazinha, alguma coisa que você não gostou, você sempre pode bater. E aí, vira um roxo a mais. Vou para cílios postiços. Eu uso a cola da Macrylan. Até agora, eu acho a melhor que eu tenho. E é só você terminar a produção com uma blusa listrada, preto e branco. Nem essa que eu estou usando, que é uma blusa, na verdade, masculina. E uma peruca verde. Eu botei uma lente, chama Ice Blue, azul, gelo. E está terminada a produção. Embaixo, eu estou com uma calça, que ela não é exatamente preta e branca. Ela é listrada, cinza e branca, que eu já tinha. A camisa, eu também já tinha. E o meu cosplay de armário de Beetlejuice para esse Halloween está pronto. Se você tiver qualquer dúvida, pode me deixar aqui nos comentários. Envie esse vídeo para o seu amigo. Eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok, com o Bia Conturce. E no Twitter, com o Bia Conturce. Beijo. Tchau. Tchau.